Fala Tanquinho e Tanquinha, tudo bem com você? Eu sou o refluxo do Sr. Refluxo e hoje nós vamos falar sobre refluxo, sendo que nós trazemos novos refluxos para você todas as semanas. Difícil entender isso, né? É porque é muito difícil você pensar em outra coisa quando você está sofrendo com refluxo constantemente. Felizmente, a gente vai tratar disso hoje. A gente vai falar sobre o refluxo gastroesofágico, o que é e qual é uma medida alimentar importante que pode ajudar a reduzir o refluxo alimentar. Além disso, a gente vai dar outras dicas que você pode usar para diminuir o seu refluxo sem ter que ser essa dieta, né? Outras dicas não alimentares. Ainda vai falar se quem tem refluxo pode ou não pode fazer jejum. Então, o vídeo está super recheado e já deixa o seu like aí. Se você deixar o seu like e seguir as instruções do vídeo, você vai se curar do seu refluxo. Se você não fizer, você vai ter refluxo para sempre e aí você está sendo castigado por não ter investido no seu conhecimento e de ter cuidado dessa condição com informações simples e práticas que eu vou te passar. Aliás, se você quiser receber informações simples e práticas todas as semanas, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho aí para ser avisado dos novos vídeos, senão não vai chegar para você. Então vamos lá, vamos falar sobre o refluxo. E o refluxo é algo muito curioso, cientificamente falando, porque ninguém sabe exatamente por que ele surge, né? Na verdade, como ninguém sabe dizer é por isso, 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 com certeza que o refluxo surge, a gente até hoje tratou ele baseado em palpites. Sim, palpites pensados, bem educados, bem informados, mas ainda assim, palpites. Porém, um novo estudo parece trazer uma forma de tratar o refluxo gastroesofágico de uma maneira que não havia sido tentada em larga escala antes e os resultados são bastante animadores. É isso que eu vou te falar agora. Esse estudo em questão pegou 144 mulheres que sofriam de refluxo gastroesofágico e colocou todas elas numa dieta de baixos carboidratos. E o que aconteceu foi que todas, absolutamente todas, resolveram os seus sintomas do refluxo. Inclusive, algumas tiveram até mesmo que parar de tomar os medicamentos, afinal, só a dieta resolveu 100% isso. Se você quiser saber como fazer uma dieta baixa de carboidratos, como implementar do jeito certo, te convido a ver outros vídeos aqui no canal. Pode surfar aqui na nossa playlist, a gente tem centenas de vídeos. E se você quiser ter acesso a informação estruturada, passo a passo, de como fazer da maneira certa, e indo de quebra, provavelmente emagrecer, aí você clica no primeiro link da descrição que vai falar sobre o programa Guia Dieta Cetogênica. Lá tem informações sobre esse programa. Mas no estudo, o que aconteceu? Elas seguiram essa dieta, esse protocolo alimentar baixo em carboidratos, durante 10 semanas. E aí, os sintomas de refluxo sumiram, desapareceram. E depois que acabou o estudo, ainda seguiram essas mulheres por mais 6 semanas pra ver se realmente era algo que se mantinha e realmente se manteve. Então é algo de fato incrível, porque uma alteração alimentar simples resolveu a condição que podia assolar a vida dessas pessoas pelo resto da vida delas. E na verdade, com essa alteração alimentar inteligente, foi possível reverter. Talvez nesse exato momento, você esteja se perguntando por que a dieta baixa em carboidratos resolveu os sintomas de refluxo. E a verdade é que, como eu te falei, ninguém sabe muito bem o que causa o refluxo. Mas a gente sabe agora como resolver. Então tem duas explicações principais que podem explicar por que a dieta baixa em carboidratos ajuda a resolver o refluxo. A primeira explicação é mais ou menos mecânica, digamos assim. Acontece que uma dieta baixa em carboidratos é uma excelente ferramenta pra emagrecer, perder peso e se manter magra pelo resto da vida. Inclusive, quando você emagrece, você tende a diminuir aquela tanto de gordura que tinha na região abdominal. Isso fazia uma pressão no estômago pra liberar os ácidos estomacais esôfago acima. E é isso que causa o refluxo. E uma segunda corrente diz que, além disso, uma dieta baixa em carboidratos modifica de maneira positiva, ainda mais se ela for feita com comida de verdade e não com porcaria processada, as bactérias do seu intestino delgado. E um super crescimento dessas bactérias é o que causa muitos gases, por causa da fermentação que elas causam, que empurra os ácidos do estômago esôfago acima. Então existe uma alteração na qualidade da sua flora intestinal. E isso também estaria implicado nos casos de refluxo. Dessa forma, o que a ciência consegue concluir até agora, enquanto mais estudos, mais ensaios não são feitos, é que a gente não sabe exatamente dizer, se é pela razão 1, pela razão 2, ou pelas duas juntas, que a low carb funciona pra quem tem refluxo. Mas que ela funciona, que é uma beleza, ela funciona. E quando eu mencionei o programa Guia Dieta Cetogênica, é porque a dieta cetogênica é uma dieta low carb inteligentemente pensada pra você reduzir o teor de carboidratos e manter apenas as coisas mais nutritivas na sua alimentação. Então, se você quiser saber a diferença de low carb e cetogênica, exatamente, comenta aqui embaixo que eu mando pra você o link de um vídeo que eu gravei falando exatamente qual é a diferença das duas, o que tem em comum, o que tem de diferente. Então a gente sabe que, independentemente do motivo, essa dieta baixa em carboidratos refinados, saudável, rica em comida de verdade e altamente nutritiva, ainda pode resolver completamente os sintomas do refluxo, pelo menos a que esse poderoso estudo e vários relatos de caso apontam. Nesse aspecto, é só importante notar que esse vídeo aqui traz estudos científicos pra você, explica de forma inteligente e te dá dicas práticas e acionáveis do que fazer. Porém, ele não substitui, em hipótese alguma, o aconselhamento com o seu médico, profissional de saúde, nutricionista de confiança pra vocês trocarem as ideias e ver o que é melhor pro seu caso específico. Só que agora você tem mais informações pra ter boas conversas com ele. Além da dieta low carb, o que mais será que você pode fazer pra melhorar as suas chances de se sentir menos mal com o refluxo? Vou falar aqui quatro pontos que não são a dieta low carb em si, mas que podem te ajudar. O primeiro é em relação a algumas comidas gatilho. Pra muitas pessoas, alguns alimentos ou nutrientes, como por exemplo a cafeína, o álcool, o chocolate e algumas comidas muito ácidas tendem a agravar o refluxo. Então, se você identificar que algum desses alimentos agrava seu refluxo, pode ser inteligente evitá-lo. Um segundo ponto diz respeito a você se deitar depois das refeições. Pode não ser a melhor ideia você se deitar logo após comer. Nesse aspecto, pode ser inteligente você terminar o seu jantar umas três horas antes de dormir, pra dar tempo de a digestão começar a acontecer antes de você se deitar. Isso parece melhorar o refluxo pra algumas pessoas. Outras atividades simples que podem incluir, é uma atividade como uma caminhada leve após o jantar, pode ajudar na digestão, ou mesmo deixar a sua cama levemente inclinada. Como assim? Coloca um ou dois tijolos, ou pesos de papel, ou o que você tiver à sua disposição, na cabeceira da cama, pra não ficar completamente horizontal. Ela fica com um certo ângulo aí, você não vai dormir mais nessa posição, isso pode ajudar a sua digestão também. Então, são algumas medidas, que não são a dieta baixa em carboidratos, que ajudam o refluxo. E falando em dieta baixa em carboidratos, tem uma pergunta que a gente sempre recebe das pessoas que fazem a dieta baixa em carboidratos, e começam a melhorar dos sintomas de refluxo. O que acontece, é que elas param de sentir fome, e vontade de comer a cada três horas. O apetite delas entra totalmente sob controle. Esse, na verdade, é um dos cinco sinais de que você tá queimando gordura. Se você quiser saber os outros quatro, comenta aqui embaixo, que eu te mando vídeo. E essas pessoas me perguntam o seguinte, Senhor Tanquinho, eu tenho refluxo, ou pelo menos tinha. Será que eu posso fazer jejum? E a resposta é que provavelmente sim. Por quê? Porque como a gente falou, uma das explicações de por que a low carb, e outras abordagens de perda de peso funcionam, pra ajudar a evitar o refluxo, é que você, perdendo um tanto da sua gordura abdominal, para de ter aquela pressão que ajuda os gases a subirem, né? E que causa o refluxo. Então, se o jejum é algo que te ajuda a emagrecer, pode ser benéfico, mesmo que ele seja aliado com uma alimentação inteligente, pra você perder peso, e parar de sofrer tanto assim com o refluxo. Por outro lado, tem dois cenários diferentes, duas linhas de pensamento, que podem estar implicadas também, e que dizem, mais ou menos, coisas contraditórias. A primeira, é que você fica muito tempo sem comer, talvez irritasse um pouco o seu estômago, e acumulasse demais o ácido estomacal, e aí, poderia influenciar. Algumas pessoas dizem isso, enquanto outras dizem o exato oposto, que é o seguinte, se você não estiver comendo, o seu estômago não tem um incentivo, né? Não tem a sinalização pra você produzir ácido estomacal. Então, não tem o que causar o refluxo em primeiro lugar. E essas pessoas se dão muito bem com o jejum intermitente. Na verdade, muitas vezes, elas dizem que diminuindo a frequência de refeições, parando de mastigar alguma coisa o tempo todo, o refluxo diminui também. Então, como não existe um protocolo definitivo, um estudo, tão de perto, assim, dizendo se o jejum melhora ou piora, né? É diferente do caso da alimentação low carb, que eu mencionei. Tem um estudo. Nesse caso, não tem. Aí, você tem que testar, experimentar, e falar com o seu médico, pra ver qual que é o jeito certo de você, se livrar do seu refluxo, de uma vez por todas. Mas, em todos os casos, parece que, diminuir a quantidade de carboidratos, que você come, pode ajudar, de maneira poderosa, a vencer os sinais e sintomas do refluxo gastroesofágico. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo se você tem refluxo, já teve, conhece alguém que tem, compartilha esse vídeo, pra ele chegar a mais pessoas que sofrem dessa condição. E aqui ao lado, tem um outro vídeo que a gente gravou pra você, eu tenho certeza que você vai gostar. Tem também um tanquinho aparecendo na sua tela nesse momento, é um logo de um tanquinho, pra você se inscrever no canal, e receber vídeos novos todas as semanas, tá certo? A gente vai se falando, um forte abraço do Sr. Tanquinho.